De volta com o nosso Você Bonita e vamos para o nosso peixe, para essa truta linda. Olha que receita delicada, gente. Vamos lá. Você sabe que eu já estou com água na boca, né? Eu também, eu estou sentindo o aroma. Parece uma moqueca, viu? Ai, moqueca é uma coisa... Olha, e muito simples de fazer. A gente tem a panela aqui e eu vou colocar a cebola aqui embaixo. Então vamos ligar. Eu vou, na verdade, dar uma montadinha aqui. Ah, antes de ligar. Peraí, deixa eu ver. Hoje ele está um pouco assim. Não, pode ligar, sem problema. Tipo, hoje não funciona. Vamos ver outra boca? Vamos. Vamos ver outra boca. Aqui, ó, bota aqui. Isso. Aqui, aí liga de novo, ó. Vai, ô. Nosso fogão hoje você não está entendendo. Ele não está querendo ligar, olha que legal. Estão vendo? Pode mostrar, Saulinho, que eu estou tentando ligar e ele não liga. Você não acha que eu sou doida. Calma. Vai lá. Não está indo, não. Diretor, o nosso... É, vou fazer, eu vou dar um recado, então. O Ivaí vai cuidar. Não acredito que você... Bem na hora da culinária. É. Não, não. Será que ele está bloqueado? O Ivaí vai descobrir tudo. Se não descobrir, vamos fazer assim, a gente finge, né? Tá bom. Vamos tentar. É, ao vivo é assim. É assim. Volto já para a gente. Tá, não? Eba! O que que tinha acontecido, Ivaí? Ah, ele estava com a trava. É, então era isso mesmo que você viu aqui, ó. Que é o cadeadinho, uma trava de segurança. Pronto, mas agora está tudo bem. Tudo certo. O que que você fez, então? Olha, eu coloquei cebola, tomate, pimentão. Tá, pimentão amarelo e vermelho. Isso. Vou aumentar um pouquinho, tá? Quem gostar, quem gostar do verde, pode colocar. Tá. Eu gosto desses. E estou colocando banana também. Ai, que delícia. Ela dá um sabor muito gostoso. E aqui a gente não tem muito hábito de comer coisa salgada com ela, né? Eu adoro. É a mesma coisa que o abacate, né? Mas fica muito gostosa nessa preparação. Você não colocou nada de gordura, nem pincelou o fundo de azeite? Não, ainda não. Eu vou colocar agora um pouquinho de sal. Aí ele vai dando uma desidratada. Tá. Ai, que delícia. Vou colocar aqui, agora, o fiozinho de azeite. Dá aquela regadinha, pra dar o sabor. Isso. E um pouquinho de pimenta. Pronto. A pimenta vermelha. Ui, agora... Agora, Carol... A gente espera um pouco. Ele vai... Na verdade, vai... Vai começar a... Vai começar... Soltar o saborzinho. Soltar um saborzinho. O aroma já está sensacional. Isso. Então, ó... E é bem tranquilinho. Serve quantas pessoas a receita, Angela? Olha, vai servir três a quatro pessoas, dependendo do que se come. Tá. Porque a gente calcula uma cento e... Cento e vinte a cento e cinquenta gramas... Nossa, olha. Temiça. De... De... Da carne, né? Aí a gente deixa ele aqui um pouquinho. E a gente vai colocar o leite de coco, tá? Ó, então, gente, retomando o que a gente vai usar aqui. Vamos colocar uma cebola em rodelas, um pimentão vermelho, pode ser em cubinho ou em rodelas também. Ela, como você gostar. Uma banana em rodelas, três tomates, do jeito que você quiser, pode ser em rodelas ou em cubos. Vamos colocar... Ah, isso que eu achei que deu todo o toque foi o leite de coco. Leite de coco, 100 gramas. 100 gramas do leite de coco. A gente vai ensinar a fazer leite de coco aqui. É só pra dar uma envolvidinha, né? E ficar com um pouquinho de... De... Agora o que vai... É, vai dar uma cozidinha. Enquanto isso... Vamos pro peixe. A gente vai pro peixe. De peixe, você sugeriu 500 gramas de truta. Exatamente. A truta, ela, às vezes, quando a gente tá ela sem pele, às vezes ela divide aqui e ela fica com uns rolinhos muito bonitos. Tá. Então eu vou colocar alho. Pra temperar. É. Olha que receita delicada. Olha que a pouco a gente vai mexer. Adorei. E vai temperar todos os pedacinhos aqui. Gente, isso aqui que acompanha tanta coisa, tantos peixes, hein? É. Esse molhinho. Vou colocar um pouquinho de colorau. Tá. Vou colocar o limão. Então, o suquinho de um limão. Isso. E o sal também. E o salzinho. Aí. Hum, delícia. Agora... Agora é a parte importante. Isso. Uma coisa que é legal. Então, podemos fazer na folha de bananeira, mas também a gente pode fazer no papel alumínio. Tá legal. Fica bem legal. A parte brilhante pra dentro ou pra fora? Eu gosto de colocar pra peixe a parte de dentro brilhante, porque vai... é um cozimento mais rápido. Entendi. Não precisa ser lento. Perfeito. Tá? Aqui, Carol, eu dou só uma... é a parte de dentro. Eu tenho a folha da bananeira e aí, muitas vezes, o pessoal usa inteira. Assim, ela é difícil de manipular. Eu separo ali na mesa, dá pra ver. Fica metade. Fica uma separada. Isso. Olha que legal. Porque ela é mais fácil de mexer. Gente, fica bonito, né? Fica legal. Super bacana. Aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Vou dar uma mexidinha aqui pra temperar ele de forma homogênea. Você vai ensinar agora o truque do enroladinho. Isso. Então, olha, eu tenho... e pode ser usada também pescadinha, linguado. Tá. Pra fazer rolinho assim, é legal que sempre que o peixe seja fino. Tá. Não pode ser um peixe muito grosso, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho essa parte aqui, que eu coloco... sempre eu coloco um palitinho pra poder segurar. Aí, olha que belezinha. E aquele vai ficar aqui. Você vai colocando... Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um recado. Enquanto você monta, pra gente mostrar como vai pro forno. Ok. E enrolou o palitinho, põe em cima da folha de banana. Exatamente. E, ó, o molinho... Olha, você teve nenê, tá babão. Tá babão. Tá acordando de madrugada, Renato. É, a vida muda, né? Ou se muda pra muito melhor, né? Verdade. É, coisa boa. Vamos lá. Olha, então eu fiz os rolinhos, olha. Então, a parte mais fininha, o outro que é mais alto, aí você que vai... Vai brincando. Nenhum é desperdiçado. Não, de jeito nenhum. Aqui eu tenho a minha folha untadinha, certo? E que eu vou fazer assim, olha. Você cobre. Eu dou uma cobrida, eu dou uma enrolada mesmo nela. Que legal. Tá? E aqui dentro, aqui, ó. Dou uma enrolada e ela vai assar. Que legal. Eu vou levar ao forno. Ah, eu queria fazer na grelha. Ok, sem problema. Também dá. Também dá. Enquanto isso, aqui, ó. Aqui já tá quase pronto. Olha isso, gente. Posso mexer? Pode, por favor. Nossa, olha o aroma. Saulito, eu tô sentindo... Gente. Aqui tem ele pronto, olha. Olha que bonito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Exatamente assim. É assim, se você sabe dizer. Qual a vantagem de fazer na folha da bananeira? É mais uma coisa pra ser bacana, diferente, bonito ou ele tem uma função, de repente, que... Na verdade, o sabor dele modifica um pouco, porque tem essa interação mesmo da folha de bananeira. Que legal. Mas você pode fazer no papel alumínio sem problema nenhum. Vamos lá. Então, enquanto... Vou pegar o nosso prato. A Ângela vai colocar no pratinho, porque eu vou comer. Ai, quentinho. Quanto tempo de fome? Desculpa, esqueci de fome. Olha, 20 minutos. Tá pronto. Até o suficiente, vai depender do seu forno. Tá, um forno médio. Carol, forno e marido, cada um conhece o seu. É isso mesmo. Então, vamos testando. Vamos testando. Tem que testar. Agora, deixa eu passar pra vocês o contato da Ângela. Olha como ele fica aqui, olha. Ai, que legal. Ele fica bem... Olha que aroma gostoso. Ficou esse molhinho em cima, nossa senhora. Olha. Morreram, meninos. Caíram. Querem todos experimentar. Meu Deus. Acaba o programa, gente. É uma coisa. Eu adoro ver os meninos comerem. Fico feliz. Porque, assim, é sinal que deu certo, assim, que foi bacana, né? Eu gosto que pra todas as pessoas comam. Detalhe, pra servir, tem que tirar o palitinho, ok? Sim, sim. Não pode esquecer. E ele fica bem frilhadinho mesmo, bem úmido, né? Ele fica. Olha que delícia que tá. Suculento. Ai, que delícia. Isso. Gente, o contato da Ângela, facebook.com.br, Ângela Festa. Tá com vários cursos muito legais. A culinária da Ângela, gente, é uma culinária, assim, super saudável, com esses itens que, ai, parece difícil, é super fácil. E é tão saborosa, você é tão caprichosa. Eu amo experimentar os seus pratos. Eu amo. Quem quiser, então, entra na página dela do Face, facebook.com.br, Ângela Festa. Aqui, olha. E, ah, coloca a castanha no final. A castanha. Quanto tempo temos, diretor? Temos, tipo assim, 30 segundos. 30 segundos. É a questão de colocar. De colocar no prato pra eu me jogar. Gente, briga, gente, ajuda. Obrigada pelo carinho. Obrigada pela companhia. Obrigada pelas perguntas, pelos comentários. Pela força, por todo o incentivo que vocês dão pra que a gente faça um programa sempre muito legal. Amanhã eu espero vocês. Essa é a última semana ao vivo de Você Bonita. Não dá pra perder, né? Até sexta-feira a gente tá ao vivo. Um beijo, Chuchão. Um beijo. Obrigada sempre. Adoro você. Feliz Natal, um ano novo maravilhoso. Se Deus quiser. E um 2015. 2015 aqui com a gente, né? Com certeza. E eu vou me jogar agora. Beijo, fiquem com mulheres. Beijo, até amanhã. Vamos lá, tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, porque eu quero experimentar isso aqui.